No calendário, o inverno por aqui começa dia 21 de junho. Desde o mês de maio, já notamos a mudança na temperatura, com noites e madrugadas mais frias, mas as tardes que continuam quentes. Esta semana, a mínima deve ficar entre 12 e 14 graus, e máxima variando entre 28 e 30 graus. Nada de chuva pelos próximos dias, e a umidade do ar deve cair cada vez mais. No período da tarde já chegando a índices de atenção. A tendência é ir para os próximos meses, chegar em um estado mais crítico. Mesmo assim, já é hora de tirar lá do fundo do armário as roupas de frio, os casacos de lã, de couro, e deixar no jeito para não ser pego de surpresa. A Maria Lúcia, personal organizer, dá dicas de como cuidar dos casacos de frio e mantê-los como novos por muitos anos. O ideal já é tirar, já está na hora, tirar lá do maleiro, lá da caixa, lá de onde você guardou, encaminhar para a lavanderia, porque roupa de inverno, o ideal é lavar com profissionais. E quando termina o inverno, e você tem certeza que não vai usar nenhum dos casacos pelos próximos meses, uma dica importante que a Maria Lúcia dá é não deixar nenhum deles guardado nos cabides, pendurado no guarda-roupa. E por que isso, Maria Lúcia? Porque, Mônica, os casacos, a fibra, ela é muito pesada. E se você deixa nos cabides, a fibra pode esticar. Agora a Maria Lúcia vai mostrar para a gente, vai dar uma dica de como dobrar esse casaco, essa roupa de frio, de uma forma que não vai estragar, né? Ela vai conseguir ficar bem guardada, sem dobras, sem marcas, né, Maria Lúcia? E todo mundo tem em casa uma fronha, é legal guardar nela? Isso, Mônica, o ideal é guardar aí uma fronha, se não tiver uma fronha disponível, guarde um lençol, sendo de algodão, sempre algodão, tecido sintético, ele vai esquentar, isso prolifera a umidade e com o tempo vai dar aquele cheiro de mofo, pode trazer também alguns fungos, traças. Uma dobra só. Uma dobra só. Aí a gente pega a fronha. Ficou num tamanho bom. Ficou num tamanho bom, não tá apertado, não tá quebrando as fibras do tecido, de maneira que quando você for pegar pra usar no próximo inverno, a sua roupa provavelmente, se você guardou limpa, você não vai nem precisar lavar. E nesse caso, em que parte do armário guardar, tanto faz, pode ser dentro de uma gaveta, numa leira? Não, o ideal é você guardar sem, pode ser numa gaveta, pode ser numa leira, o que que não pode acontecer? É você vir e colocar outra peça pesada por cima, ou então vir e colocar uma coberta ou mesmo outro casaco. O ideal é que cada um fique sozinho no seu espaço. Na parte mais alta. Na parte mais alta, porque você vai passar no mínimo seis meses sem usar.